Após a matéria do Fantástico, que denunciava cassinos que atuam ilegalmente em território nacional, diversos influenciadores ficaram doidos, ficaram fefosos, pronto para destitelar e descatitar qualquer pessoa que fizesse alguma crítica. A própria matéria da Rede Globo é uma matéria hipócrita, sendo que a Rede Globo, o seu programa com maior audiência, o BBB, é patrocinado por uma dessas casas de apostas que, dentro dos seus sites, também oferecem cassinos ilegais que foram denunciados pela própria matéria. Ou seja, nós estamos diante de um escândalo de proporção nacional. Mas os influenciadores ficaram nervosos. Vejam só que, por exemplo, este Harry Potter Saminu, isto aqui é o marido da Vitube, ficou completamente descontrolado, depois que um camarada cobrou assim, quero ver se a Vitube vai devolver algum dinheiro do contrato, hein? Rapaz, o Harry Potter não deixou barato. Começou a andar Saminu pela casa falando com o celular, vejam só. Quer mexer com a minha mulher? Quer fazer em direto? Então vai falar comigo agora. Falar comigo agora, eu aqui Saminu na frente do celular, hein, mano? Vou dar letra pra você como é que a malandragem faz em Hogwarts, tá ligado? É? É? Deixa o coelha. Deixa. Fala dela pra você ver. Fala dela, agora você vai ver que eu vou andar nu pela casa agora. Vou esfregar a pioba por todas as parelhas aqui. Harry Potter é loucão, velho. Eu tenho muita coisa pra falar, eu nem comecei. Nem comecei a herda. Só tô nu aqui, hein? O que você gosta? Parece empaixo de fofoca, então toma. Toma aí. Toma aí. Ah, agora, agora ele... Eu não sei você, mas eu fiquei com medo. Vai que ele pega a varinha mágica de condão e vem pra cima de mim. Melhor não falar nada. E continua, olha só. Agora quer falar da minha mulher? Vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu. Aprende, caralho. Aprende, olha aqui. Você me não fala no celular. Isso é que é macho de verdade, rapaz. O Harry Potter já deu a letra. Já deu a letra aqui. Agora, depois dessa reportagem que apareceu no Fantástico, a Polícia Civil não perdeu muito tempo. Vejam só. Tô bem na frente da delegacia. A Polícia Civil prende cinco influenciadores digitais nessa segunda-feira, dia 18, em operação que investiga organização criminosa envolvida em jogos de azar na internet. Prenderam aqueles influenciadores que têm 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, 300 mil inscritos. Cinco deles. E quando foram aprender o dinheiro, chegaram a somas de 8 milhões, 15 milhões, 20 milhões de reais. Se o influenciador, com esse número de inscritos, faz essa quantia de dinheiro, imagine você quanto é que estão faturando os grandes tubarões da Blaze. É sério. Só pensa aí um pouquinho a respeito disso. Esses caras que enchem o dinheiro, enchem os bolsos de dinheiro, né? Perdão. Depois de divulgar esse tipo de coisa aqui no Brasil. E quem é que cai nesse tipo de cassino? Aqueles que são mais pobres, mais ignorantes e que não têm educação financeira nenhuma. São eles que caem nesse tipo de cassino ilegal que atua no país. E aí vem o influenciador todo sorridente fazendo um joguinho onde a aposta dobra, coloca 100 reais, aí ganha mil. Olha, ganhei mil reais! Ganhou mil reais com 100. Aquele cara fala, cara, eu posso ganhar dez vezes o que eu trabalhei o mês inteiro pra juntar. Vai lá e dilapida completamente o seu patrimônio. Enquanto esse dinheiro, que é tirado deste pobre e ignorante, vai para um paraíso fiscal. Um dinheiro que poderia circular dentro da economia brasileira. Não, este dinheiro vai para um paraíso fiscal. E grande parte deste dinheiro está através de contratos de publicidade nos bolsos desses grandes influenciadores. E nós estamos falando aqui de um esquema que atua ilegalmente no país, que está movimentando bilhões de reais. Bilhões de reais. Sendo retirados do território nacional. Bilhões. E quando esses influenciadores apostam, eles não apostam com o seu próprio dinheiro. Eles apostam com o dinheiro de bônus que essas plataformas de cassino ofertam a eles. E aí estamos lá, todos eles bem cinicamente. O próprio João Vlogs, que é um dos caras que divulgou esses cassinos aqui no país. E que fez os contratos com esses grandes tubarões que divulgam a Blaze, como por exemplo o Neymar. Diz o seguinte. É incrível uma hipocrisia essa matéria. Poxa sacana. Esse bicho é um grande sacana. Ele lá na piscina falando. É, está todo mundo aí ganhando muito dinheiro com a Blaze. Os influenciadores. Porque quem aposta está completamente fodido. Você não tem nem como aferir o algoritmo que baliza os jogos eletrônicos. Aquilo lá foi feito para você perder mesmo o dinheiro. Está aqui revoltado. Mas ele está revoltado com uma razão. O maior, isso mesmo, o maior programa dos caras, o maior lucro do ano para essa emissora é patrocinado por uma casa de apostas. E é incrível como eles estão denigrindo a imagem de casa de apostas. Onde cassino é cassino. Estou aqui, olha. Estou aqui. O cassino sempre vem. Você vai lá no programa da Rede Globo. Ele é patrocinado por uma dessas casas de apostas. E dentro do site dela você tem todos esses joguinhos. Crash, aviãozinho, Blaze, torrezinha, o cacete. Então nós estamos falando de gente muito, mas muito poderosa mesmo. Por que ele está em Las Vegas? Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. Então estar nos Estados Unidos, assim como o Alonso Santos fugiu para os Estados Unidos, nós vivemos no Vidion, o protege de uma busca e apreensão em algo assim. E ele sabe que isso atua no Brasil de maneira ilegal. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. É incrível também como esses influenciadores famosos, atleta, não atleta, toda essa galera que fica aí divulgando tudo quer fugir. Ah, que eu sou perfeitinho, que não sei o que, que eu sou... Não sabia. Para, mano, para. É verdade. Todos eles sabiam. Se tratava de um cassino ilegal atuando no Brasil. Pelo amor de Deus, está pingando bem. Está pagando a publicidade. E cassino sempre, gente. Vai pagar muito para ele fosse... Ele não tem essa parada, não. Essa galera quer pagar de santinho. Eu tenho um asco de ver a cara desse camarada. Mas pelo menos ele é um canalha assumido. Eu falo, sou um canalha, sou um canalha meio. E vejam só como isso está afetando a mais alta cúpula do poder brasileiro. Atenção. Isso aqui foi divulgado pela Choquei. Primeiro foi divulgado por um repórter lá do G1. E a Choquei, o site de fofoca, diz o seguinte. Atenção. Câmara dos Deputados prepara a votação ainda hoje para permitir jogos de aposta no Brasil. Como é o caso do jogo do Tigrinho, divulgado pelos influenciadores. Os deputados perceberam que o imposto arrecadado com jogos, como o do Tigrinho, o Cassino Online, pode ser até quatro vezes maior que a aposta de jogos de eventos reais. A informação é do jornalista Renan Brites Peixoto, que é da G1. Achou que ele colocou isso daqui. Então, a Câmara dos Deputados... Eu não falei aqui? Quem foi o primeiro a falar isso daqui? Olha, os caras vão fazer um lobby gigantesco para legalizar esse tipo de merda no país. Agora, faça um exercício mental você. Por que será que eles estão correndo tão rápido para legalizar algo que lesa os brasileiros e que envia tanto dinheiro que poderia circular na nossa economia para paraísos fiscais? Por que será que eles estão correndo tanto para fazer isso? Ontem também saiu uma notícia maravilhosa. Eu quero que vocês vejam aqui. Vejam só. Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, suspende multa de mais de 10 bilhões. Estou falando de bilhões. 10 bilhões do acordo de leniência da JIF. O escândalo dos irmãos Batista. É interessante também que o Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, logo após inocentar, os irmãos Batista, integra a própria defesa da JBS, JIF, etc. E todas essas empresas envolvidas nesses escândalos. Esse aqui é o nosso país. E como o poder funciona? O influenciador de 100 mil inscritos, esse aí vai pagar o parto. E os grandes, o que será que vai acontecer? Está aqui, olha só. Neymar. Neymar manda uma indireta a todos que falam da Blaze. Isso é só inveja. Estamos com inveja do grande Neymarzão. É bastante curioso também que nessa reportagem do Fantástico sobre a Blaze, todos os grandes influenciadores do cassino online foram poupados. Os maiores foram poupados. Felipe Neto, você sabe, ele é um grande divulgador da Blaze. E hoje ele é sócio do João Pedro Paes Leme, que é um dos grandes diretores da Rede Globo. É no mínimo curioso, não é verdade? Vocês não acham tudo isso muito interessante? Eu recebo aí pelo menos uns 10 e-mails todos os dias de cassino online. Diversas caças de apostas diferentes. Recebo também uma série de propostas para fazer operações binárias. Operações binárias, como a Binomo, a Quotex, é ainda pior do que cassino. Eu tenho a certeza que se eu um dia fizesse uma propaganda desse negócio, eu ia conseguir uns 20 milhões de reais em uma semana só. Mas não é porque todo mundo está fazendo que algo se torna certo. O errado permanece errado, mesmo que todo mundo o faça. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E transformar uma imundície como cassinos online, que dilapidam pessoas mais pobres, mais ignorantes, que não têm acesso à educação financeira, e manda esse dinheiro que poderia circular na economia brasileira para paraísos fiscais. Este talvez seja um dos crimes mais perversos que nós estamos vendo nesta atualidade. Está acontecendo diante dos olhos de todo mundo. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está ganhando horrores de dinheiro em cima daqueles que são mais frágeis, mais ignorantes, mais pobres. Horrores de dinheiro. E as autoridades não estão fazendo nada. Pelo contrário, a grande cúpula do poder brasileiro se mobiliza para legalizar aquilo que estupra o nosso povo e o nosso país. Verifique a sua inscrição no canal, gostinho, assininho, é isso daí. Tchau, tchau.